Vocês viram a nova tela de bloqueio do iOS 16? Bora fazer no Figma? Bom, a primeira coisa que você vai precisar é o frame de um iPhone. Aperta F no teclado e escolha a opção iPhone 13, 13 Pro. Em seguida, a gente vai precisar do plugin chamado Ruri Splines. Após instalado, basta executar. Agora é só criar o shape no formato que você quiser. Você pode aumentar a espessura e também trocar as cores. Quando você estiver satisfeito, basta apertar Exportar. Depois de exportado, fecha o plugin e adicione a imagem no seu frame. Escolha uma cor de fundo para mesclar com a imagem. Ajuste o tamanho da imagem. Em seguida, com a ferramenta de texto, escreva as horas. Alinhe ao centro. Em seguida, basta você colocar o texto abaixo da imagem. E para fazer a animação, vamos duplicar o frame. Movimentar um pouco a nossa imagem para baixo. Em seguida, vamos adicionar um protótipo. Conectar os dois frames. Adicionar o Smart Animate na animação. Mudar para 1200 milissegundos. E faço o mesmo conectando o último frame.